O microfone está desligado. E aqui, por causa do eco. Salve, salve, galera. A música é meio brega, da Whitney Houston, mas simboliza um pouco essa coisa do sentimento dos Jogos Olímpicos. Bom, esse aqui é o nosso primeiro encontro, síncrono do terceiro bimestre, da retomada do semestre. E, assim, no final do semestre, do bimestre passado, a gente teve aí... Foi um bimestre bacana. Eu falei isso quando a gente fechou, por conta das apresentações dos trabalhos que vocês fizeram, de alto nível, o trabalho que vocês fizeram sobre saúde. Todos os grupos pesquisaram, foram criativos, usaram as várias mídias possíveis, podcasts, vídeos, apresentações em slides, animações. Enfim, foram apresentações surpreendentes para mim. Isso ficou bem evidente. Eu fiquei bastante orgulhoso dos trabalhos que vocês apresentaram. E, assim, no final, depois do semestre, teve algumas tensões com relação a algumas questões. E eu achei que eu tinha, por obrigação, esclarecer algumas questões para vocês. Especialmente a questão de faltas, né? A questão de faltas. Primeiro, eu acho que foi um erro meu ter lançado faltas aí para vocês. Acho que foi um erro, porque lá em Caraguatatuba, por exemplo, eu fiquei, estava lá no ano passado, ano de 2020, e não tinha... A Júlia está avisando aqui, se caso ela cair, que a internet está horrível. Tem dia que a internet, eu te entendo, Júlia, tem dia que a internet é terrível. Por enquanto está boa aqui. Esse horário é tranquilo aqui para mim. Aí, quando chega na tarde, fica terrível. Mas, se cair, você levanta, sacola a poeira e volta. Mas, assim, Mas, assim, como a gente fez aulas síncronas, e aí circulou aqui, a gente teve aulas síncronas praticamente todas as semanas do BMS passado, né? E circulou aí uma lista de presença entre vocês. Por conta dessa lista de presença, até em respeito, porque não faria sentido, eu resolvi colocar faltas lá no diário. Isso gerou tensão com alguns alunos, tal. E final de bimestre, e está todo mundo meio cansado, né? Vamos dizer assim. Agora, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, eu fiz autocrítica e falei, pô, não devia ter lançado falta. Não fazia sentido nessa atividade remota, sem saber a realidade que cada um enfrenta aí, de acesso à rede. Até é um tema de debate. Quer dizer, o MEC aí tem mais de 200 milhões de reais para aplicar na inclusão digital, né? Aí na educação. E não aplicou um centavo sequer, esses recursos do Ministério da Educação, para garantir o acesso dos nossos alunos, que tem mais dificuldades à rede de internet, né? Isso já é um problema, assim, inexplicável, né? Que a gente tem vivido aí, como é inexplicável um monte de coisa que tem acontecido nesse país, nesses últimos dois anos, especialmente. Então, assim, isso gerou tensão em tempos de pandemia, né? Que é ruim, desse ponto de vista, né? Porque a gente já está todo mundo meio abalado com essa história toda, esse distanciamento obrigatório, né? Com atividades remotas e tal. E aí eu retomei o terceiro bimestre. E aí, assim, a minha intenção é justamente também rever todas essas faltas que foram aplicadas lá no Moodle, eu acho que no Swap, né? Acho que não faz sentido. Não faz sentido. Falei isso, inclusive, com o Tiago. Falei, Tiago, acho que foi uma coisa desnecessária. Eu fiz por conta da lista de presença, achei que respeitava a lista de presença, mas depois, fazendo um balanço, né? Eu tinha a conclusão de que era desnecessário, né? Acho que a disciplina, nossa aula de educação física virtual, de remota, já é um esforço grande, né? Porque uma aula que, no campus, do ponto de vista presencial, seria um espaço onde vocês poderiam, podem e deverão, deveriam, né? Higienizar a mente, relaxar um pouco, poder ter uma aula diferente das outras, daquelas aulas duras, né? Que é de um curso que vocês fazem, técnico, integrado, né? Que exige de vocês aí um monte de disciplina, quase 20 disciplinas, né? Então, a gente fazer isso, tornar a disciplina também uma forma de castigo, nunca foi minha intenção, muito pelo contrário. Então, eu faço autocrítica na questão das faltas, acho que não era necessário lançar faltas, foram lançadas, e eu estou disposto, vou rever essas faltas todas ali no swap. Então, esse é um primeiro esclarecimento que eu queria fazer para vocês, que muitos alunos questionaram, tal, né? Então, eu esperei essa aula, esse encontro, para poder trazer essa questão para vocês, né? E a outra coisa é com relação a esse estudo olímpico, né? Ao estudo dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são o maior evento cultural e esportivo do planeta. É o maior fenômeno, o esporte é o maior fenômeno esportivo, cultural que tem no planeta, não tenho dúvida disso. Eu colocaria a música depois, né? Como esse outro elemento, as músicas que são do mundo, né? A música brasileira, o jazz, né? O blues, a música cubana, né? São músicas que atravessam o planeta, né? Sem contar as músicas clássicas, né? Do período clássico aí, vamos pegar aí um Wolfgang Matheus Mozart, né? Um Beethoven, que fizeram músicas que até hoje aí são músicas ouvidas no planeta. Então, eu colocaria esses dois fenômenos, o fenômeno esportivo e o fenômeno musical e o cinema também, a gente poderia colocar aí numa terceira. Eu colocaria, né? Numa escala esses três fenômenos culturais. E o esporte é, sem dúvida, o maior fenômeno cultural da humanidade, da modernidade, né? E os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do planeta, né? E acontece de quatro em quatro anos. E por acontecer de quatro em quatro anos, ele merece que a gente estude os Jogos Olímpicos, né? Que a gente conheça mais profundamente os Jogos. É a chance que a gente tem, né? Não faz muito sentido fora desse ciclo olímpico a gente fazer estudos, né? Ele fica um pouco jogado no espaço. Então, é o momento, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio eram para acontecer em 2020, acontecendo agora em 2021. São os primeiros jogos da Era Moderna que ocorrem num período, num ano ímpar, né? E os Jogos que ocorrem, inclusive, no período de pandemia, né? A pandemia de Covid-19 que afetou o planeta. Então, foram jogos que foram diferentes, né? Em vários aspectos, sem público, principalmente, né? Os estádios vazios, os ginásios, né? Os eventos, todos os jogos vazios, né? Também um outro fenômeno aí que ocorreu nesses Jogos e que daqui a oito, dezesseis anos, vinte anos, a gente vai estudar isso dessa maneira, né? Como jogos sem público. Então, ele foi diferente nesse aspecto, foi diferente também no aspecto da questão da igualdade. Não dá para dizer que foram jogos da igualdade, apesar do lema, né? Porque os atletas, aí, mesmo se a gente pegar a questão da vacina, as desigualdades, enquanto os Estados Unidos discutem lá, já começam a aplicar a terceira dose da vacina. Tem países como Haiti, países da África, que não receberam sequer uma dose ainda da vacina. Então, não dá para dizer que os Jogos Olímpicos, que recebeu nações do planeta todo, eram jogos que prezaram pela igualdade, né? Pensar, por exemplo, Cuba, que tem um tradicional país que participa dos jogos, mandou uma delegação de 69 membros e ganhou praticamente a mesma quantidade de medalhas que o Brasil, que mandou quase 300, 300 integrantes, ganhou. Então, vocês vejam que potências e que tem aí desigualdades, né? Nos Jogos Olímpicos, do ponto de vista da sua proposta, que é a igualdade. É um dos lemas dos Jogos Olímpicos. Então, por isso, a gente está estudando os Jogos Olímpicos. Nesse momento, está acontecendo os Jogos Paralímpicos, né? Também que estão ocorrendo lá em Tóquio, nesse momento aqui que a gente está tendo a nossa atividade. Então, assim, é um fenômeno cultural, esportivo, sociocultural, vamos dizer assim, que merece os nossos estudos, que merece que a gente entenda por vários aspectos. A Júlia está comentando aqui que acho que essa parte de não ter público foi a que mais deixou incomodada. Exatamente. Acho que todo mundo, né, ficou incomodado com essa questão de não ter público, né? Mas não tinha como. No Japão, o cenário que a gente tem no Japão atual é um cenário de pandemia, de crescimento, inclusive, da pandemia. E para eles lá, até agora, inclusive, né? E aí eles tomaram um cuidado maior ainda com os atletas paralímpicos, né? Que muitos têm comorbidades, muitos têm aí uma imunidade mais baixa, né? A Natália está dizendo aqui que a entrada, né, aquela tradicional abertura, né, dos jogos, ali quando termina ali a... Quando inicia com a entrada das delegações, né? A gente é acostumado com aquela massa, o estádio lotado, né? Aquela... As delegações grandes desfilando e tal. Dessa vez, também, foi bem menor, foi bem reduzida e perdeu aquela questão do público. Então, foi extremamente diferente, né? Foi extremamente diferente também. Então, tem várias questões aí. No Jogos de Tóquio que dá para... Alguém acompanhou os jogos? Assistiu? E... Vocês devem ter assistido. Quem não assistiu tudo assistiu algumas provas, né? Assistiu algumas competições, as finais, principalmente, né? Giovana está dizendo que assistiu. Que teve a final lá da canoagem. A final da canoagem foi incrível, né? Com o Isaquias. O Isaquias é um atleta que ele incorpora o espírito olímpico, do herói olímpico, de forma incrível. Eu fiquei arrepiado de ver as exibições, as participações do Isaquias na canoagem. No individual, principalmente, né? No C1, como chama. A canoagem é uma prova difícil do ponto de vista físico, porque ela é muito técnica, né? Vocês percebam lá, quando vocês veem, o atleta da canoagem, ele fica numa posição que é uma posição desconfortável, porque você fica apoiado num joelho, né? Uma perna de apoio na frente, né? Numa posição de 90 graus, ali, praticamente, com a perna, essa perna que garante o movimento, e a perna de trás estendida, né? E ele tem que fazer o movimento da canoagem, da remada, e manter, porque parece simples, né? Quando você vê um atleta como o Isaquias, uma final olímpica, fazendo a canoagem. Mas, aquele movimento, se você fizer errado, o teu barco vai sair lá pro outro lado, ele vai bater nas outras embarcações. Exatamente, a Giovana tá aqui falando, flexão de coxa, né? Que fez naquela prova, pagou a academia do mês todo, exatamente, quer dizer, é uma posição extremamente desconfortável. E o atleta é uma prova extremamente técnica, né? Porque o atleta não pode errar. Porque você tem que remar em linha reta, são 2 mil metros, né? O percurso, ali na raia olímpica, e ele tem que remar em linha reta, né? Qualquer vento, qualquer ondulação, então vocês vejam que o tempo, o atleta ali, na fase, nas eliminatórias ali, você tem as baterias eliminatórias, os atletas, eles tentam ganhar a prova, classificam normalmente 3, os 3 primeiros, né? De cada bateria, para uma final que vai ter 8 atletas, né? São 8 atletas na final, olímpica, cada bateria ali, então, tem 3, e aí, os quartos melhores tempos vão para uma repescagem, né? Só que aí, nessa classificação, quem tem o melhor tempo, ele vai na raia do meio, né? Vocês viram lá, se vocês repararem, olharem depois aí, pelo YouTube, a final da canoagem, vocês vão ver que o Isaquias conseguiu, pela classificação dele, que ele, ele remou, com o pé nas costas, ali chegou, não precisou nem fazer a semi, ele foi direto para a semi, ele não precisou passar pelas quartas, né? De final, ele foi direto para a semi pelo tempo que ele tinha conseguido, então, é uma prova extremamente técnica, qualquer vento, então, quem fica ali, posicionado nas raias centrais, ele tem menos influência ali, da ondulação da água, porque na remada, você vai movimentando a água, e ela vai empurrando, então, quem está nas raias laterais, tem mais dificuldade, assim como é o atletismo, né? Vocês vejam lá na baliza, quando baliza a largada do atletismo, nas corridas, principalmente, você tem uma curva, né? E aquela curva, ela é considerada ali, mas quem fica nas laterais é quem normalmente teve um tempo inferior aos outros, então, quem teve o tempo melhor, ele é beneficiado para poder ficar nas raias centrais, né? Vocês vejam lá, por exemplo, o Zen Bolt, nas finais dos 100 metros, de 200 metros, ele está sempre no meio, na raia central, né? Porque sempre tinha o melhor tempo. Então, isso para o atleta, bom dia, Felipe, então, isso para o atleta é extremamente diferente. E o Isaquias fez uma prova final da canoagem extraordinária, extraordinária, ele controlou a prova, ele colocou um barco de vantagem para o chinês, que chegou em segundo, ele foi um atleta incrível, ele é um atleta incrível, o Isaquias, ele merece, por isso que, você imagina, os Jogos Olímpicos, quantos atletas olímpicos a gente conhece, você conhece pessoalmente, né? A gente, o cara é um motor, o Kaique está lembrando aqui, de fato, forte, extremamente técnico, extremamente focado, né? Porque você também tem isso, você não pode desconcentrar ali do que você está fazendo, extremamente concentrado na prova, né? Então, controlou a prova o tempo todo e teve um momento, quem assistiu a final, vai lembrar, um momento que ficou emparelhado ele e o chinês e era, na remada, ia passando um bico, a proa, né? De cada um, ia passando e aqui, e aí, de repente, o Isaquias imprimiu um ritmo mais forte, o chinês não conseguiu acompanhar, ele botou um barco e meio na frente do chinês e atravessou a linha de chegada como um verdadeiro herói olímpico, né? Então, vocês vejam, Olimpíada de 4 em 4 anos, muito poucos atletas conseguem chegar numa Olimpíada, o sonho de todo atleta é participar de jogos olímpicos, né? E chegar numa final olímpica já é um feito extraordinário. Ganhar a final olímpica é um outro feito mais do que extraordinário. Então, são muito poucos, são verdadeiros heróis, não é à toa que na Grécia antiga os jogos olímpicos, os atletas olímpicos eram tratados como semideuses, né? Tinham regalias e tudo mais. E até hoje, né? O feito de ter uma medalha olímpica ali no peito, poder pendurar, dizer que ganhou a medalha de ouro olímpica é um feito extraordinário, né? Para um atleta. É como se ele pudesse já encerrar a carreira dele, né? Então, você pegar assim, esse panteão dos grandes heróis olímpicos, vamos pegar o Jesse James Owens, vamos pegar aí recentemente o Michael Phelps, a Nádia Comanetti na ginástica, o João do Pulo, nós temos aí atletas, poucos atletas, é um panteão de heróis, aí que se tornam heróis olímpicos, que é para muito poucos, muito poucos, né? Então, ele tem um simbolismo muito forte, né? Os Jogos Olímpicos. E, assim, do ponto de vista, aí eu coloco aqui, vocês estão, vocês veem aí na tela, vocês estão conseguindo ver aí o slide? E aí eu chamo a atenção, né? Do ritual aos deuses do Olimpo ao espetáculo televisivo, né? Então, você vê, aí nesses, vamos lá, três mil anos, talvez, de Jogos Olímpicos, pegar os Jogos Olímpicos na Antiguidade, na Grécia Antiga, né? E depois a retomada dos Jogos Olímpicos, ali em 1896, com o PR de Cobertin, era um ritual aos deuses do Olimpo, era um ritual, aí vocês viram lá, são quatro deuses, né? Que são homenageados, mas Zeus, o grande deus, né? Que é homenageado nessa história toda, e era um ritual para os deuses do Olimpo, né? Então, os Jogos Olímpicos, ele tem essa característica. Então, vocês vejam, que esse lema, né? Tá lá também, eu deixei esse lema lá, que é um lema que não se acompanha ainda hoje. Quer dizer, a filosofia grega, modo de vida grego, né? Nós vivemos numa sociedade, a sociedade que a gente vive aqui, ocidental, no Brasil, ela é extremamente influenciada, aí, pelo, pela Grécia, né? Então, a gente chama de sociedade greco, romana, judaico, cristã, né? E se a sociedade ocidental que a gente vive, ela é influenciada por toda essa cultura, essa cosmovisão, essa forma de enxergar a vida, as relações sociais, de enxergar aí a nossa existência como seres humanos, né? Então, nós somos extremamente influenciados pela cultura grega no Brasil, né? A cultura grega, da filosofia grega, e os Jogos Olímpicos fazem parte disso. Então, ali, os temas, esses lemas, né? Sítios, áltios e fortios, né? Que eram os lemas olímpicos, que quer dizer o seguinte, mais rápido, né? Mais rápido do que... Mais rápido no sentido de pensar mais rápido, né? No sentido de ser mais veloz nas suas reações, né? E aí, o simbolismo da corrida, por exemplo, ser mais rápido na corrida, como foi o Isaquias, representa que ele consegue ser mais veloz, mas isso vale para a vida, né? Ser mais rápido. é uma filosofia de vida, mas os sítios, né? Que esse lema está em latim, foram os romanos que incorporaram esse lema, né? Nem vem da... Nem é grego, né? No sentido da Grécia Antiga, mas é um lema romano. Então, assim, a sociedade greco, romana, judaico, cristã, que tem esse lema sítios, áltios, mais alto, mais alto é... do ponto de vista espiritual também, não é só. mais alto do ponto de vista físico, Eu tenho 1,90m, mas mais alto porque ele voa mais alto, né? Você pensa mais alto. Tem um detalhe que diz o seguinte, se a gente quiser enxergar mais longe, a gente tem que subir nos braços dos gigantes, nos ombros dos gigantes, né? Para enxergar o mundo mais longe. Então, é nesse sentido também filosófico mais alto, né? Enxergar o mundo de forma mais alta, mais acima dos réis mortais, né? E mais forte, mais forte é essa capacidade de resiliência, essa capacidade de superação, essa capacidade de tirar uma força. Você vê o Isaquias, né? Tirando forças lá do fundo da alma dele, você vê que ele não estava cansado, porque ele estava tão focado espiritualmente no que ele... determinado naquilo que ele estava fazendo que ele conseguiu ser mais forte do que se imagina. Ele tirou forças de lá do fundo para poder superar. É a capacidade de resiliência para a vida, é aquilo que se espera da gente, né? É a capacidade de ser mais forte, superar a dor, superar a dificuldade, superar os problemas, é superar... Nós estamos vivendo um pouco isso na pandemia, essa necessidade de ser mais fortes, fortes, né? mais forte, ser capaz de superar essas questões. Então, são essas lições que o esporte traz para a gente. Por isso que ele é um fenômeno extraordinário, o esporte. Ele é mais forte. Eu me lembro aqui, meu filho remava, remava pelo Corinthians, aqui na... A raia olímpica fica aqui na USP, né? Ali do lado da marginal. Quando vocês passam, vocês olham lá. E o Dória, quando foi prefeito, colocou lá uma tela de vidro, ali separando a raia olímpica da USP da marginal. Então, você passa de trem, ali você consegue ver a raia olímpica, né? Desculpa. Meu filho remava aqui no Corinthians. E tinha o Gabriel, o Gael, era o grande atleta, o grande atleta de remo. Ele é do Corinthians e é da equipe de remo do Brasil. da seleção brasileira. E é um atleta extraordinário, que tem um controle extraordinário. E teve uma prova, o grande prêmio do Brasil, ali, de remo, e teve a final. Ele foi pra final, evidentemente. A final, oito atletas, lá na raia, posicionados. E o Gael tava lá, representando o Corinthians, nessa final do brasileiro. E foi dada a largada, né? Dá-se a largada, não é com tiro, né? Mas é com uma sirene que dispara. E saíram. E o Gael não largou bem. Não largou bem nessa final do brasileiro. E foi. Os atletas, acho que do Botafogo, do Rio de Janeiro, do Flamengo, largaram na frente. E o Gael, lembrando, são dois mil metros, dois quilômetros de distância pra percorrer. uma prova duríssima, máster, a prova do, a principal, né? Dos atletas olímpicos, atletas do Brasil, aí, extraordinários. E o Gael lá. E o Gael, ali, impávido, né? Ele largou, largou mal, os outros atletas saíram na frente, e ele veio numa prova de recuperação. Ele, numa prova de recuperação, remando, e você vê que ele tava focado. Ele foi aumentando o ritmo, e foi diminuindo a diferença pras embarcações que estavam na frente. E o Gael vai, e a galera, lá, porque como a prova era aqui, na raia da USP, a galera, ali, os atletas, outros torcedores que estavam lá acompanhando, começaram a correr junto com o Gael, gritando, vai Gael, vai Gael, vai Gael. E o Gael, impressionante, porque uma prova dificílima, os outros atletas que estavam na frente, na frente dele, apertaram também, e o Gael apertou, mas sem perder o ritmo, e sem perder a concentração. E vai Gael, vai Gael, vai Gael. E o Gael começou a tirar a diferença. E o Gael começou a tirar a diferença, começou a emparelhar a embarcação com os barcos que estavam na frente. E a galera gritando, vai Gael, vai Gael, vai Gael. Pois o Gael, como ele conseguiu, quando faltavam 200 metros, 200 metros para cruzar a linha de chegada, o Gael conseguiu tirar uma força incrível, não sei de onde, e conseguiu colocar o barco dele na frente, e cruzou a linha de chegada à frente dos outros, que largaram melhor do que ele. Foi uma prova incrível. Então, essa ideia do Fortius, de você tirar a força lá do fundo, foi incrível para quem viu essa prova, foi inesquecível, eu estava acompanhando, e foi assim, inesquecível o exemplo do Gael. Ele terminou a prova, os outros atletas vieram abraçá-lo, porque ele deu uma demonstração de superação, uma demonstração de concentração, nesse espírito do Fortius, mais Fortius, de tirar lá de dentro uma força que nem ele, às vezes, imaginava que pudesse tirar. Então, isso é um exemplo para a vida, de ser mais forte, de ser resiliente. Então, o Fortius, ele tem um sentido do espírito competitivo, do espírito de superação, da força que a gente precisa ter para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Às vezes, a gente está achando que uma coisa está acabando, que a gente não vai conseguir, e a gente consegue, porque a gente coloca na cabeça, não, eu quero, eu vou. É assim. E eu dou sempre o exemplo do meu filho, que foi atleta também de remo, e aprendeu muito isso, essa coisa do Fortius, do mais forte, da superação. Então, assim, ele tem conseguido, esse espírito da educação esportiva, a gente tem que adotar para a gente. A gente tem que adotar para a gente. E os Jogos Olímpicos, eles talvez sejam a maior demonstração disso. Os atletas olímpicos, essa coisa dos sítios altos e fortos. Eles são lemas. Oi, Sofia, bom dia. Então, assim, os Jogos Olímpicos, eles são, do ponto de vista simbólico, uma coisa muito importante para a gente tentar tirar esse espírito dos Jogos Olímpicos como uma filosofia de vida, uma forma de encarar as dificuldades, a superação, de ser resiliente, sítios altos e fortes. Isso é um lema que a gente tem que incorporar na nossa vida. Nada é o que parece ser e a gente pode superar isso. E é isso que a vida espera da gente. É isso que a vida espera de vocês. Que vocês consigam também adotar esse lema como forma de vida. Por isso que os Jogos Olímpicos são extremamente importantes do ponto de vista cultural, do ponto de vista simbólico. E a humanidade abraçou os Jogos Olímpicos. Justamente por causa dessa coisa que a gente vê. Eu citei aqui o exemplo do Gael e o exemplo do Isaquias lá nos Jogos Olímpicos também. E da nadadora, a Marcela também, nadadora de águas abertas, que foi também incrível, uma atleta incrível. Dominou a prova do começo ao fim e ganhou a medalha de ouro. Uma mulher assim, extraordinária, forte, determinada. E é esse exemplo que os Jogos Olímpicos deixam para a gente. Esses legados. estão aqui essas expressões que eu acho que são lemas que a gente pode incorporar na nossa vida com toda a certeza. A gente pode incorporar esses lemas que são talvez os lemas mais bacanas dos Jogos Olímpicos e que estão em latim. Não foram os romanos que definiram esse lema. Mas que os gregos que criaram esse lema e que a gente pode incorporar esse lema na nossa vida. Então, assim, vocês vejam, os Jogos Olímpicos, não à toa, ele atravessou a história da humanidade. Tem um livro, esse livro aqui, não sei se vocês veem na minha mão, vocês conseguem enxergar? Aqui? Chama Paideia. Paideia, grega. Conseguem ver? É um livro grosso. É um livro que tem mais ou menos mil quatrocentos e trinta e uma páginas. Ele é maior do que a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui também. Ele é maior do que a Bíblia, né? Mais grosso do que a Bíblia. Essa é uma Bíblia de estudo, que tem o Novo e o Velho Testamento, que é um livro também que eu gosto de ler, porque tem narrativas interessantes, não tem a ver com religião, mas como livro mesmo, como narrativa, eu gosto de ler algumas partes da Bíblia. E A Paideia grega, que foi escrita pelo Werner Jagger, que é um filólogo alemão que se dedicou a estudar os Jogos Olímpicos. Deu para ver? São quase mil e quinhentas páginas, Giovanna, esse livro, A Paideia grega, do Werner Jagger. É um livro que me acompanha já há muitos anos. E a Paideia, o que é a Paideia? A Paideia é a educação do homem grego, a educação do cidadão, quer dizer, na Grécia Antiga, quem não era cidadão era escravo, mas a gente incorporou esses princípios educativos da Grécia Antiga. A nossa escola, alguns termos, por exemplo, como pedagogia, vem do grego, da escola grega, o pedagogo é quem cuida da criança. E tem muitas coisas aqui que vão contar a história da civilização grega que vai impactar fortemente a nossa sociedade. a sociedade grega. E os Jogos Olímpicos, as crianças eram muito educadas para os Jogos Olímpicos, para se tornarem atletas olímpicos. Porque essa era a grande arete. A arete, vou até escrever aqui para vocês, arete é um outro termo, arete. Arete grega era a virtude. O que a gente busca entre nós? É a virtude. O que é a virtude? O bom, o belo, o bem, são algumas dessas virtudes que a gente traz do grego. Então, a gente tem, a gente estava falando de beleza, tinha uns alunos essa semana do PJI, do Projeto Integrador, a gente estava falando, eles estavam falando dessa ditadura da beleza, que existe aí, é um tema que vocês já devem ter visto, inclusive, com o professor Rodrigo em algum momento. essa questão da beleza, da prática, da atividade. Muita gente vai querer fazer academia, os meninos querem ficar com o peito forte, as meninas vão lá e malham, fazem gap, glúteos, abdômen e perna, porque querem ficar com a bunda forte, bonita, as pernas grossas, os meninos querem ficar com o braço sarado, peito, aquela coisa toda. Isso tudo a gente traz da onde? Esse culto à beleza. A gente traz justamente dos gregos. Os romanos também incorporaram isso dos gregos. As civilizações antigas, mesmo no Egito, o culto à beleza. Então, é algo que a gente traz conosco, o culto à beleza. É algo que a gente gosta. E é algo que foi muito valorizado na Grécia Antiga, o culto à beleza. E a gente traz isso. A gente gosta da beleza, a gente gosta do belo. A gente pode questionar essa ditadura de forma, de dizer que todo mundo tem que ser magro, quando todo mundo não é magro, um certo padrão de beleza da Barbie, da Gisele Binschen, que é um padrão de beleza para ela, mas não pode ser imposto como um padrão de beleza. Mas a gente cultua a beleza. Então, o bom, o bem e o belo são temas que a gente cultua na sociedade. E que vem da Grécia Antiga, especialmente, que foram desenvolvidos ali na filosofia, em forma de filosofia, em forma de pensamento, de valorização de uma civilização. E a arete, a arete é a virtude. A arete, então, seria a virtude, que é algo muito valorizado na Grécia Antiga. A arete, a educação para a virtude. E os Jogos Olímpicos, as crianças eram treinadas para a arete, para a virtude, para a sociedade, para cultuar o belo. E os Jogos Olímpicos, eles trazem muito isso ainda, da forma, da beleza. Até hoje, se vocês pegarem, por exemplo, a Inglaterra, não sei se fez agora, não deve ter feito nessa Olimpíada de Tóquio, por causa da pandemia. Mas, tradicionalmente, na Inglaterra, é feito um calendário. No Canadá também, acho que é feito. Nos Estados Unidos, também eles fazem. No Brasil, acho que fizeram um calendário desse tipo há pouco tempo atrás, aqui nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio 2016. Pegam os atletas, homens e mulheres, hoje, e fazem fotos, nuas ou seminus, porque era o culto ao corpo. Então, vocês devem ter visto lá no Moodle, tem uma imagem lá, aquelas imagens das estátuas gregas, que é a beleza. Então, o culto ao corpo. Primeiro que, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, se competia nu, e não era permitida a participação das mulheres. Os homens, eram só homens e cidadãos, que podiam participar dos Jogos Olímpicos. E nessa questão do culto, a beleza, ao corpo, eles competiam nus. Então, o pessoal fazia esses calendários aqui com atletas nus, ali na Inglaterra, e eram vendidos para arrecadar fundo para alguma instituição de caridade, algum fundo que eles julgassem importante. Então, vocês veem que é o culto à beleza, o culto ao belo, aquilo que é o padrão que a gente trabalha como belo, que tem que tomar cuidado com essa coisa da beleza, justamente para não cair nesses padrões meio fascistizantes de dizer o que é bonito e o que é feio. Mas os Jogos Olímpicos valorizam, acima de tudo, a virtude do ser bom, de gostar do bem, de fazer o bem, da arte também, a arte, nessa história toda, é muito presente na cultura grega, a retórica, e a política. Todos os cidadãos gregos, quem não era escravo era cidadão, os cidadãos, portanto, eram educados para a vida pública, para a política. Então, eles aprendiam oratória, por exemplo, para poder falar em público, e aprendiam esporte, não esse esporte do jeito que a gente conhece hoje, mas a ginástica, que era chamado de ginástica, as práticas corporais na Grécia Antiga, diferente do esporte moderno, que é um outro tema que vai nascer na Inglaterra, já ali no século 19, é ali que vai se organizar o esporte, como a gente conhece hoje, o chamado esporte moderno. Mas as práticas corporais na Grécia Antiga eram a ginástica, era no ginásio que se aprendia essas práticas. então, assim, vocês vejam que tem uma evolução e tem mudanças de valores, esses valores ganham outros sentidos na modernidade. E os Jogos Olímpicos, é legal a gente comparar às vezes esses acontecimentos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna com a antiguidade para ver justamente essas alterações de valores do seu tempo, valores no tempo. Mas os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, você veja, apenas homens participavam, as mulheres eram proibidas, as modalidades esportivas incluíam a música e a poesia, então, você declamar um poema, a retórica, que era algo que se aprendia na Paideia Grega, Paideia é a educação grega, a formação do cidadão grego, Paideia Grega, que é justamente o título do livro que eu mostrei para vocês, do Werner Jagger, a Paideia Grega. Então, vocês vejam, durante os Jogos era decretado um período de paz, se tivesse guerra, parava-se os conflitos, os combates, para acompanhar os Jogos Olímpicos. O prêmio para os vencedores era apenas uma coroa feita com Ramos de Oliveira, e aí remete justamente ao Hércules, o mito da criação dos Jogos Olímpicos, a participação do Hércules, que vocês já devem ter visto em desenho, em filme, até 393 d.C., os Jogos Olímpicos eram celebrados na Grécia Antiga e foram se perdendo na medida que o Império Romano incorporou a Grécia, aí como ao Império Romano, ela foi dominada pelo Império Romano, então ele perdeu um pouco do sentido. Já na Era Moderna, que é um pouco também o que a gente vê hoje, os Jogos Olímpicos começaram em 1896, na Grécia, foram retomados os Jogos Olímpicos da Era Moderna, e essa figura aí, essas duas figuras, o William Sloane e o Charles Herbert, com outros países representados e liderados pelo Barão de Cobertar, que fundaram lá na Sorbonne, na França, a Sorbonne é famosa por causa da universidade, a Universidade de Sorbonne, que teve algumas figuras aqui que lecionaram lá, e outros professores da Sorbonne que ajudaram a fundar a Universidade de São Paulo, por exemplo, a USP, aqui em São Paulo, criaram um comitê que seria hoje o Comitê Olímpico Internacional, o COE. Essas figuras, e é interessante porque o termo olimpíadas, no plural, você entende que cada modalidade esportiva, então são várias modalidades, e aí são olimpíadas, são jogos olímpicos, são várias modalidades que acontecem simultaneamente durante o período de realização dos jogos. Alguém sabe me dizer quantas modalidades tiveram presentes lá nos Jogos de Tóquio? Alguém sabe? Fica aberto, daqui a pouco vocês pesquisam e me trazem aí quantas modalidades ocorreram lá nos Jogos de Tóquio nesse ano. Então vocês vejam, Zeus, a grande figura, homenageada, esses são os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Anéis Olímpicos, que é algo que vocês já viram lá também, o simbolismo deles, foi criado em 1912, e aí seriam os cinco continentes do planeta que se representam pelos Anéis Olímpicos. Então a ideia é que os Jogos Olímpicos são o congraçamento, são o momento de paz, são o momento de união entre os continentes, entre os povos, entre as culturas. Então os Jogos Olímpicos têm esse caráter de reunir e de pacificar os continentes, os povos, as culturas do planeta. Primeiro, era para 1900, mas ocorreu em 1896, durante a Exposição Mundial. A Exposição Mundial, quando vocês vão estudar a Belle Époque, vão estudar o desenvolvimento do modernismo, vocês vão se deparar muito com... A Exposição Mundial em Paris é muito presente, presente, inclusive a construção, a Aline traz aqui para a gente, a Amanda também, o William, a Giovanna, 46 modalidades, imagina, 46 modalidades esportivas, no encontro que ocorre de quatro em quatro anos, é bastante, são bastante modalidades. Isso, do ponto de vista da modernidade hoje, requer uma infraestrutura gigantesca, o que vem encarecendo a realização dos jogos, e esse é um drama, que vai ter que ser resolvido, porque são jogos, vão ficando cada vez mais caros, porque você tem que construir infraestrutura que vai abrigar os jogos durante a sua realização de um mês aproximadamente, dois meses, se a gente contar os jogos paralímpicos, também. Então, é muito recurso que você tem que despender para construir as instalações esportivas para abrigar os jogos olímpicos. Isso é algo que, na realização dos jogos aqui no Brasil, em 2016, gerou muitos conflitos, muitas manifestações, gerou muito questionamento acerca disso. 46 modalidades esportivas, é muito caro, você imagina lá, o Rio de Janeiro construiu instalações para os jogos olímpicos, que foram simplesmente desativadas, sequer ficaram lá no Rio de Janeiro para serem utilizadas pela universidade, em momento algum as universidades, vamos falar no Rio de Janeiro, nós temos a Universidade Federal Rio de Janeiro, a UFRJ, temos a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, temos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, temos a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é o ERG, só para citar quatro, fora o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, o Colégio Pedro II, que são instituições federais, que tem lá no Rio de Janeiro. Nenhuma dessas instituições foi envolvida como gestoras do legado olímpico, ou seja, toda aquela obra, todas aquelas construções que foram feitas, não ficaram vinculadas à universidade, por exemplo, que é um absurdo, é um absurdo. Eu estava ontem, estava acontecendo o jogo da Copa do Brasil, Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo estava ocorrendo lá no Engenhão, no estádio do Engenhão, que foi construído, é o único estádio olímpico hoje no Brasil, é o mais moderno, é o Engenhão. O estádio olímpico foi construído em 2007 para abrigar os jogos pan-americanos no Rio de Janeiro, em 2007. Também foi utilizado nos Jogos Olímpicos Rio 2016, nos Jogos Mundiais Militares de 2012, ou 2013, 2013, não, 2013, ou 2014, não me lembro ao certo a data dos Jogos Mundiais Militares, mas foram usados nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, e foram entregues para o Botafogo, com o Futebol e Regatas lá no Rio de Janeiro, que é um clube tradicional, um clube que teve grandes atletas como Garrincha, Didi, Vavá, Gerson, enfim, eu estava vendo o gramado lá do estádio, ele tem a pista olímpica mais moderna do Brasil, e o gramado destruído, horrível, e o estádio foi entregue para a gestão do Botafogo. Isso é um tema também que a gente tem que pensar, que quem construiu aquele estádio foi o Estado, e você entrega para a iniciativa privada, entrega para uma instituição privada a administrar, é algo para se questionar, é algo para se pensar. Enquanto você tem instituições de ensino como a UFRJ, uma universidade que está entre as melhores universidades do mundo, você pega aí na classificação da América Latina, vai aparecer USP, Unicamp, UFMG, UFRJ, e URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as instituições do país que aparecem entre as principais instituições de ensino superior do mundo, mas bem colocadas. E por que que não se passou para a gestão, por exemplo, do estádio como o Mané Garrincha para o UFRJ, ou outras instalações que foram construídas no Rio de Janeiro. Então são coisas para a gente pensar, o custo dos Jogos Olímpicos é algo para a gente pensar, o tamanho e a importância que ele tem do ponto de vista cultural, mas o custo que ele tem que é altíssimo hoje lá no mundo. E lembrando que a exposição lá de Paris, por isso essa vinculação com a exposição de Paris. Porque a exposição de Paris, por exemplo, a Torre Eiffel, que é um símbolo, um cartão postal da França, é um dos monumentos mais conhecidos do mundo, assim como é o Cristo Redentor, as pirâmides do Egito. A Torre Eiffel também é um desses monumentos. Ou a Estátua da Liberdade lá em Nova York, nos Estados Unidos. A Torre Eiffel é um desses monumentos. Ela foi construída justamente para a Expo de 1900 na França. Era chamada Belle Epoque. A Belle Epoque que era o auge do desenvolvimento do capitalismo na modernidade. Ali, as primeiras décadas dos anos 1900. Que vão entrar em decadência rapidamente e que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ali no final da década de 1910 e com a Segunda Grande Guerra Mundial. Então vocês vejam que a Belle Epoque culminou em duas grandes guerras justamente da origem do capitalismo por domínio de territórios, por domínio de mercados. Enfim, é um tema também que está ali entrelaçado com essas questões. Por que eu estou dizendo isso? Porque os Jogos Olímpicos eles têm uma extrema vinculação com as questões políticas do nosso tempo. Não dá para a gente imaginar que os Jogos Olímpicos são um elemento à parte na sociedade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, por exemplo, a questão das mulheres. As mulheres eram proibidas de participar dos Jogos Olímpicos. Eu vou achar aqui um gráfico para vocês para a gente medir isso, por exemplo, a participação das mulheres. As mulheres nos Jogos Olímpicos. O COE, a Federação Internacional de Atletismo Amador, a FIA, não permitiam para as mulheres oficialmente nos Jogos Olímpicos, especialmente no atletismo. Diante desses obstáculos, uma mulher, a francesa Alice Miliard, fundou a Federação Esportiva Feminina Internacional, a FFI, em 1917. A federação supervisionava os recordes, estabelecia regras e promovia esporte feminino. A FFI organizou os Jogos Olímpicos femininos em 1922, em razão ao seu sucesso, foram reeditados em 1926, 30 e 34, como Jogos Femininos Mundiais. Os Jogos observaram enormes públicos e isso pressionou o Comitê Olímpico Internacional para a integração feminina nas Olimpíadas Modernas. Vocês vejam, então, que essa figura Alice Miliard é uma figura histórica, importante para a inclusão das mulheres que eram proibidas de participar dos Jogos Olímpicos. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um gráfico para a gente ver participação feminina nos Jogos Olímpicos. Então, em 1896, que são os primeiros jogos da Era Moderna, você teve aqui a participação de zero mulheres, zero, não eram permitidas, não eram permitidas a participação feminina nos Jogos Olímpicos. Já em 1900, em Paris, vocês veem que já a Meliard, não à toa, ela é uma francesa. Então, vocês vejam que já teve 22. aí, em 1904, já deve ter criado controvérsia, 1937, 12, 48, e aí vai num processo crescente de participação feminina. E vai oscilando, mas vai num processo crescente de participação feminina. Até alcançar o ápice, que é 2012. 2012, você teve 123 mulheres nos Jogos Olímpicos, estão falando aqui da participação geral, de atletas. Então, vocês vejam aqui a quantidade de modalidades, e a participação em países, 123 países, foi a maior participação feminina na história dos Jogos Olímpicos, foi em 2012, em Londres. Então, vocês vejam, nós vamos discutir a questão do racismo, em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, isso ficou evidenciado, com a ascensão do nazismo na Alemanha, e com a participação do Jesse James Owens, um atleta negro norte-americano, que acabou ganhando quatro medalhas, e acabou calando a teoria racialista da superioridade ariana defendida pelos nazistas. Então, vocês vejam que nós temos a questão do racismo que permeia os Jogos, a questão do machismo que permeia os Jogos, e a gente vai ter a questão da geopolítica, a questão da geopolítica, que também vai ter uma forte influência nos Jogos Olímpicos, com os boicotes. Então, por exemplo, nós tivemos vários episódios envolvendo questões políticas no pós-guerra, porque no pós-segunda guerra mundial, a Olimpíada de Londres, e vale a pena a gente aqui falar um pouco dos Jogos Olímpicos de 1948, Londres, 1948, porque Londres foi... Você imagina, gente, gente, nós estamos... Quanto tempo nós estamos de pandemia? Um ano e meio? Nós estamos um ano e meio confinados aqui. É uma guerra, uma guerra sanitária, uma guerra contra o coronavírus, que a gente está travando ainda. e agora com a vacina, né? Então, a gente conseguiu aí, a vacina tem sido um grande trunfo nessa guerra contra o coronavírus. Você imagina, gente, em 1900... A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou oficialmente com a rendição do Japão, da Alemanha e da Itália em 1945, né? E declarado o fim da guerra com a rendição desses países, chamado Países do Eixo, né? Londres não foi ocupada pelos nazistas, pelo exército alemão, mas foi bombardeada diariamente, todos os dias à noite, tocava uma sirene. Quando vocês forem em Londres, vocês tiverem a oportunidade de ir a Londres, né? Vocês vão andar de metrô, o Underground, né? O Underground é o metrô londrino. Vocês vão perceber uma coisa no metrô lá de Londres. A gente está acostumado com o metrô de São Paulo, né? Aí você vai entrar no metrô de Londres, eles são fundos. Você começa a descer escada e parece que não tem mais fim. Você vai descendo, 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 descendo e pega escada e desce, desce, desce. Por isso que é Underground. Desce, 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 desce. Aí você chega lá no trilho do trem, né? Por que que é isso? Porque as estações de metrô eram abrigos, abrigos contra os bombardeios que aconteciam em Londres. Londres foi destruída, pelos bombardeios nazistas. Foi destruída, né? Vários filmes aí vão mostrar isso pra vocês, né? Os bombardeios em Londres. Então, você imagina, eles ficaram de 1939, que é quando se declara oficialmente a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, até o final da guerra, sendo bombardeados, anos sendo bombardeados. Então, você imagina o trauma que isso causou em todo mundo. E Londres foi destruída, foi destruída por esses bombardeios, né? Portanto, logo no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Londres cedia os Jogos Olímpicos, né? Com uma Europa devastada pela guerra, Londres, são os Jogos da Reconstrução. São chamados Jogos da Paz, em 1948, em Londres. Então, eles reconstroem Londres e cediam os Jogos Olímpicos. Então, ele é muito simbólico, os Jogos de 1948, em Londres. E a partir de Londres, começa, então, o mundo dividido em dois blocos, né? O bloco da União Soviética, o bloco socialista, versus o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. E aí, começa a Guerra Fria. Começa a Guerra Fria a influenciar os Jogos Olímpicos. Nós vamos ter, então, a questão do doping, que aparece nos Jogos. O doping é uma herança da Segunda Guerra Mundial. O doping era muito utilizado nos campos de concentração nazista e nas trincheiras de batalha pelos soldados. Eles usavam substâncias que hoje são consideradas doping. E essas substâncias foram parar nos Jogos Olímpicos. Passaram a ser utilizadas pelos atletas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. E aí, começa o período da Guerra Fria nos Jogos. Então, a geopolítica, a partir dos Jogos de Londres, em 1948, que é o Jogos do pós-Segunda Guerra Mundial, a política passa a influenciar fortemente a realização dos Jogos Olímpicos. A gente vai entrar na Guerra Fria. Então, começa a ter várias questões que vão acontecer nos Jogos Olímpicos a partir de então. Nós vamos ter eventos que vão no México, significativos. Em 1968, no México. 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. nós temos lá aquela tragédia do atentado, que os atletas israelenses são sequestrados e aí, com uma ação desastrosa da polícia alemã, morre todo mundo que estava envolvido, os atletas, os sequestradores palestinos, os atletas israelenses. Então, aquilo muda também em 1972. Em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal, há um boicote por conta do apartheid na África do Sul. Os países da África do Sul, sub-saariana, que estão abaixo do Saara e do norte da África, resolvem boicotar os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. Em 1980, os Jogos Olímpicos da União Soviética são boicotados pelos Estados Unidos e os países aliados aos Estados Unidos. Em 1984, nos Jogos de Los Angeles, a União Soviética e os países do bloco liderados pela União Soviética também devolvem o boicote aos Jogos Olímpicos de 1984. E assim vem até os dias atuais. Na atualidade, o Comitê Olímpico Internacional resolveu liberar algumas manifestações nos Jogos Olímpicos. Vamos lembrar que no ano passado a gente viveu o Black Lives Matter, que a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos teve muitas manifestações contra o racismo pelo planeta e aqui no Brasil também a gente vive a questão do racismo sistêmico e estrutural e liberou algumas manifestações. Vou deixar até um link aqui para vocês. se vocês quiserem vocês acessem que são as regras que o Comitê Olímpico flexibilizou as manifestações nos Jogos Olímpicos. As meninas, o futebol feminino teve protesto das equipes femininas, inclusive a Marta liderou lá contra o racismo, contra as desigualdades. Pois é, o Zé Eduardo está perguntando aqui por que esse ano a Rússia não jogou como Rússia, mas como Comitê Olímpico Russo. Então, teve o problema do doping, que foi, eles descobriram lá um sistema de dopagem de atletas russos, que é estranho tudo isso também, resolveram banir, castigando, puniram, suspenderam a participação da Rússia como país, como nação, nos Jogos Olímpicos, mas permitiram a participação dos atletas russos, em forma de representação do Comitê Olímpico Russo. Exatamente, o Kaique está lembrando aqui com a do doping, que foi levantado, e aí, resolveram, então, suspender a participação da Rússia como nação, mas permitiram a participação dos atletas de representação do Comitê Olímpico Russo, mas não tem achamento de bandeira, eles não tocam o hino, foi uma forma que o Comitê Olímpico Internacional resolveu adotar para castigar e punir a Rússia, e por conta desse doping que, segundo contam, consta, foi um doping organizado pelo Estado russo. Então, assim, isso já, eu falei no começo lá, na Guerra Fria, do pós-guerra, isso vem numa crescente, quer dizer, a questão do doping é uma questão que vale a pena a gente estudar depois a questão do doping. Tem muitas questões relacionadas ao doping, o que é doping, como é que é isso, então é uma questão muito polêmica aí no meio esportivo, na ciência do esporte, essa questão do uso de substâncias da bioquímica para melhorar o desempenho esportivo, que é algo que remonta lá para a Grécia Antiga. Então, há quem defenda que deveria ser regulamentado o uso do doping, pois todos os atletas de alto rendimento em algum momento acabam utilizando substâncias químicas para melhorar a sua recuperação, não a performance. Muitos atletas não... Isso não vai melhorar a performance, vai melhorar fundamentalmente a recuperação dos atletas nas rotinas de treinamento, para a recuperação de lesões, enfim, tem uma controvérsia. É um tema, é um outro tema a questão do doping que a gente precisaria estudar melhor para vocês entenderem melhor o que está envolvido nisso. Então, tem essa questão com a Rússia, que tem muito mais a ver também com a questão geopolítica, no meu entender, e aí envolve também os Estados Unidos, não sei, precisa conferir, Giovanna, podia até conferir se a suspensão termina em Paris, em 2024, em Paris, precisava até conferir, você pode até dar uma conferida aí. Termina? Então, termina a punição, a Rússia volta como nação, com bandeira e indo a competir nos Jogos de Paris em 2024. Então, é uma informação interessante também. Legal, valeu. Então, vocês vejam que os Jogos Olímpicos, eles envolvem muitas questões. O racismo, a questão do machismo, a questão da participação feminina, e tem uma terceira questão que eu vou levantar para vocês agora, que é a questão dos atletas transexuais, que é outra polêmica que está aí e que eles não sabem, o Comitê Olímpico Internacional ainda não sabe muito como resolver essa questão. Nós temos aqui exemplos, por exemplo, da Tiffany, aqui no voleibol, aqui brasileiro, que é uma atleta, é uma jogadora trans, né? Tem outros atletas trans também, time de Osasco, a Anne está lembrando aqui, a Tiffany é do time de Osasco hoje. E tem essa questão, essa questão de atletas trans, né? Que é um embrólio que está colocado aí que vai ter que ser desatado. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião. Não, Sofia, hoje eu não trouxe a lista de presentes. Eu tenho uma opinião. Eu acho que os Jogos Olímpicos têm que valorizar e têm que vitaminar as competições mistas. Não sei se vocês viram, tem o 4 por 100, 4 por 400, 4 por 100 misto, equipes mistas, né? Que competiu. Eu acho que pode ser uma solução, né? Você ter provas mistas, onde tem lá todos, né? Vamos dizer assim. Porque aí você elimina a questão de gênero, né? e coloca ali que é um princípio. É um princípio que a gente defende da igualdade, né? A igualdade de condições de gênero. Então, quer dizer, o gênero é uma questão subjetiva, que cada um opta. Então, eu acho que é um imbróglio que está colocado e que vai precisar ser resolvido. Então, você veja, se no começo do século XX, na retomada dos Jogos da Modernidade, a questão da participação feminina era um problema, que foi resolvido aí, em parte, pela própria a ação das mulheres organizando uma federação internacional de atletismo, né? E que culminou aí com uma participação hoje 50% de dos Jogos Olímpicos atuais, né? Das mulheres. Essa questão dos transexuais, que é uma questão que está colocada aí, não dá para ser negacionista, né? Negar isso, que a questão de gênero hoje é uma questão no esporte e que vai precisar ser resolvida, assim como foi a questão da participação dos negros, assim como foi a participação das mulheres, né? E aquele filme que eu falei no início para vocês, o Carruagem de Fogo, ele traz uma outra questão, né? Que é a questão religiosa, que é a questão religiosa, porque tem um atleta judeu e um atleta católico lá na Inglaterra e tem uma questão ali, né? A participação do... a questão religiosa, também que foi outra questão. Então vocês vejam que os Jogos Olímpicos acabam sendo uma espécie de espelho que vai refletir todas as questões, todos os temas culturais, religiosos, os conflitos políticos, as questões de poder, né? Que estão envolvidas na sociedade. E os Jogos Olímpicos acabam espelhando isso. Então não dá para fazer os Jogos... achar que os Jogos Olímpicos vão ser lá uma atividade, né? Como se fosse uma peça de teatro dissociada da realidade do mundo, da fome, da miséria, das desigualdades, né? Da questão da violência contra a mulher, da violência de gênero, do racismo, da intolerância religiosa. Então são temas, vocês vejam que são temas que estão ali enfiados dentro dos Jogos Olímpicos. Eles estão todos cortidos, né? E como é que a gente resolve isso? Eu tenho que resolver. A questão do doping é uma outra questão, aí, né? Que precisa ser melhor entendida. Não é só esse discurso anti-dopagem, é um discurso muitas vezes cínico, né? Que envolve muito cinismo ali, né? Nos Estados Unidos principalmente, e usam, ninguém sabe, por exemplo, ninguém sabe, os atletas da NBA, por exemplo, eles escondem a quatro chaves os métodos de treinamento dos atletas da NBA, que é a maior liga de basquetebol do mundo, a mais forte. Então tem coisas envolvidas no esporte, com relação, por exemplo, a bioquímica, ao uso de substâncias químicas que a gente não sabe e que precisa abrir. Então vocês vejam que o esporte tem a questão financeira, que eu levantei para vocês, da economia, o custo que são os Jogos hoje, então são temas que vocês vejam, são temas que estão aí e que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Então os Jogos Olímpicos, como evento cultural, ele traz todos esses elementos, então por isso que é importante a gente estudar os Jogos Olímpicos. Bom, já são 11h15, já vamos encaminhando aqui para o final, está claro para vocês essa minha explanação, essas questões que eu trouxe para vocês? Vocês conseguem visualizar melhor a questão dos Jogos Olímpicos para vocês, a importância que ele tem como um estudo cultural? Queria ouvir vocês. A Ana está dizendo que sim, Mariana também. Ficou claro para vocês? Despertou em vocês curiosidade, gente, de querer entender melhor essa questão dos Jogos Olímpicos, esse fenômeno cultural que ocorre de 4 em 4 anos, como é importante? E assim, fora isso, vocês vão fazer, por exemplo, o Enem, vocês vão fazer vestibulares, invariavelmente, vai ter uma questão que vai trazer a questão dos Jogos Olímpicos. Enem sempre vai ter, principalmente o Enem quando culmina muito próximo dos Jogos Olímpicos, sempre tem alguma questão que relaciona essas questões, do ponto de vista da sua relação com a sociedade. Então, vocês vejam que é um estudo cultural importante, porque ele melhora o repertório cultural de vocês, e vocês, dá a possibilidade, inclusive, de vocês assistirem aos Jogos com outros olhos, de assistirem à competição, não só a competição em si, mas, por exemplo, os Jogos Paralímpicos estão acontecendo agora também. É um outro tema para a gente discutir. Tem uma questão ali, a gente falou de beleza, do belo, da questão do nosso culto à beleza, que é uma tradição grega. Então, assim, os Jogos Olímpicos paralímpicos, eles são antítese disso, do ponto de vista desse culto à beleza que a gente traz. Você vai ver gente mutilada, gente que não tem braço, não tem perna, gente que... uma gama enorme de questões ali que envolvem o estético, do ponto de vista estético, o corpo. São deficientes, são pessoas que não tem braço, não tem perna, tem cegueira, são surdos, tem paralisia cerebral, várias modalidades ali de deficiências físicas. Então, assim, para a gente pensar também essa questão do culto ao belo, do culto à beleza, que é algo que a gente traz e que os Jogos Olímpicos de verão, eles sempre ratificam isso, eles sempre enaltecem essa questão da beleza, do culto à beleza. Então, assim, os Jogos Paralímpicos, eles, desse ponto de vista estético, eles têm ali uma diferença significativa em relação aos Jogos Olímpicos de verão. Então, pensar isso também, você vê com quanta coisa envolvida nos Jogos Olímpicos, a educação, eu mostrei para vocês aqui um livro do Werner Jagger, que tem quase 1.500 páginas falando dessas tradições gregas, da paideia grega, da educação grega, da formação do cidadão grego. Então, você vê quanta coisa, quanta coisa que está presente na nossa vida, o alto, o sítio, os fortes, o fair play, o jogo limpo, que envolve, são temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do esforço, da superação. Então, vocês vejam quanta coisa os Jogos Olímpicos mimetizam, teatralizam, ou imitam a vida real. Quanta coisa para a gente pensar. Era isso, gente, perguntas, dúvidas, questionamentos, alguém quer comentar alguma coisa, está aberto. tudo certo, Rafaela? Então, assim, eu vou deixar, de hoje para amanhã, hoje está difícil, porque eu tenho um monte de coisa, hoje tem informação continuada, mas provavelmente amanhã, eu vou deixar no e-card, no e-card, no Moodle, para vocês lá, texto, eu vou deixar essa apresentação aqui, que eu apresentei para vocês hoje, vou deixar um texto, e vou deixar lá, uma atividade, para vocês desenvolverem. A questão do basquete, ah, o Kaique, boa, Kaique, boa você lembrar disso. Então, eu, quando eu fiz lá, o questionário, eu coloquei lá, o Enigma, o Enigma, a resposta é basquetebol, que foi cada, eu coloquei lá, a resposta, que seria a resposta esperada, pelo Moodle, o basquetebol, mas evidentemente, que basquete, assim como eu falo, voleibol, vôlei, são a mesma coisa, não faz sentido, não está errado, então, assim, fique tranquilo, o Kaique, com a Tito também, basquete está considerada, correta a resposta, foi o Moodle, eu coloquei lá depois, em espanhol, como é fútbol, em alemão, o vultbol, em holandês, e assim, e o cálcio, o cálcio na Itália, se dá por conta do nome, da modalidade antiga, que eles praticavam lá, que é o cálcio, e o cálcio, I-L, cálcio, então, mas a portuguesou, então, o baloncesto, em espanhol, você vai encontrar baloncesto, em português, virou basquetebol, a portuguesou, a palavra inglesa, basquetebol, então, não tem problema, a resposta basquete, está correta, o Moodle, é que encanou, com a resposta de vocês lá, no final da história, mas está tranquilo, mas assim, eu vou, então, deixar lá uma atividade para vocês, no Moodle, vai ser a terceira, então, vou deixar um questionário, provavelmente, vai ter uma questão dissertativa, para vocês escreverem, muito em base, nessas questões, é importante que vocês escrevam, vocês estão chegando em uma etapa agora, ano que vem, vocês vão estar no terceiro ano, e a questão da redação, vai ser algo muito cobrado de vocês, porque o Enem cobra muito, o peso da redação, na nota do Enem, é muito alto, e assim como é nos vestibulares, a Unicamp, por exemplo, a redação tem um peso muito grande, então, escrever para vocês, passa a ser um exercício, obrigatório, um exercício importante, então, eu vou deixar uma questão, para vocês escreverem, que vai tratar, dessas temas todos, que eu falei aqui para vocês, então, eu vou deixar essa apresentação lá, vou deixar mais um texto, curto lá para vocês, e vou deixar um questionário, no Moodle, para vocês fazerem, como atividade dessa, consequência dessa aula, que a gente teve hoje, tá bom? É isso, mais alguma questão? Bom, se não tem mais nada, nenhuma questão, para declaro, encerrado, o nosso encontro síncrono, de hoje, tá bom, Estevam? Saudade de vocês, aí, foi bacana, poder reencontrá-los, aqui, e vamos encerrar, o som do Queen, né? We will rock you! Tchau, Kathleen, tchau, Andressa, tchau, galera! Bom fim de semana, galera! Tchau, Eduarda, tchau, Giovanna, valeu, Joyce, bom final de semana, para vocês todos! tchau, 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 galera! We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man With your eyes gonna make you some beast Someday you've got a heart on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your face We will, we will rock you Sing it We will, we will We will, we will rock you We will, we will rock you We will rock you We will rock you Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto